Loja do TecnoDia, cursos para youtubers. Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games, links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E uma fabricante sueca de supercarros postou um vídeo muito legal mostrando o supercarro One Mega Car que chegou em 300 km por hora em apenas 17 segundos. Isso mesmo, de 0 a 300 em 17 segundos. E isso resultou em um novo recorde mundial. E claro, não é qualquer carro, ele tem um motor de 1360 cv, V8 Biturbo de 5.0 litros e chega até 453 km por hora. Para quem quiser ver o vídeo completo, o link está na descrição. E essa semana a IBM anunciou chips de 7 nanômetros. São chips muito pequenos, mas com muita, muita tecnologia e muita potência. E claro, eles não conseguiram isso do dia para a noite. Foram 5 anos de pesquisa e desenvolvimento. E eles investiram 3 bilhões de dólares, ou seja, quase 10 bilhões de reais. Mas a pesquisa deu certo e agora eles conseguiram os chips de 7 nanômetros que vão ser usados em CPUs e GPUs. Ou seja, essas CPUs e GPUs vão ser menores do que as atuais e também mais rápidas. Bom, esse foi o TecNews. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição. Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.